Agora o Estalo da Arte conversa com a pesquisadora e artista Mila Young que trabalha com vídeo-arte, vídeo-performances e vai nos ajudar a entender um pouco mais desse fenômeno audiovisual. Mila, seja bem-vinda ao Estalo da Arte. Quer dizer então que com o seu projeto de doutorado você visitou a escola secundarista justamente naquele movimento de 2016 de ocupação que reivindicava muitas coisas, né? Desde a lei da escola sem partido, a PEC de congelamento dos gastos e a partir desse trabalho você trabalhou oficinas nessas escolas e produziu cinco peças audiovisuais, cinco vídeo-artes. Como é que foi esse processo? Então, quando as ocupações começaram, tudo que eu pensei é eu gostaria de estar lá dentro, porque havia uma imagem estando de fora que era uma imagem da imprensa e uma imagem estando de dentro. Então convidei alguns artistas a participarem das ocupações comigo e que a gente ministraria oficinas de imagem para eles, no sentido de tentar pensar como as imagens foram usadas nos movimentos de anti-globalização para de alguma maneira romper com um certo senso comum do que são os ocupas. A oficina dizia respeito a criar imagens que não fossem imagens do senso comum para poder justamente tentar construir uma nova percepção sobre o que eram esses corpos se descobrindo como corpos que se manifestam dentro dessas ocupações. Então, com esses artistas começamos a trabalhar com os ocupas, possibilidades de fala, possibilidades de imagem, que realmente dessem conta desse novo momento, dessa nova atuação desses jovens. Dá para dizer então, Mila, que a produção audiovisual da própria videoarte é capaz de mudar a nossa imagem e percepção que nós temos de um movimento, não é isso? Sim, eu acho que, de alguma maneira, o jornalismo e a informação mais factual respondem às perguntas do nosso tempo. Mas um projeto artístico, ele tenta fazer novas perguntas, ver a partir de outros lugares, fazer com que a gente desestabilize a noção e a percepção que a gente tem das coisas. A Revolução Francesa é um vídeo que nós construímos a partir do lugar de um certo professor, esse professor, o professor Garton Pareto. Ele aparece em uma das ocupações em que os alunos estavam muito empolgados em participar das ocupações, achando que aquilo tinha realmente um poder muito transformador. O que é o liberalismo econômico? O que ele está dizendo? Qual é a essência? Qual é a filosofia desse liberalismo econômico? É retirar das mãos do Estado o poder, a intervenção, os critérios que o Estado até então estava ditando regras. O liberalismo diz, vamos causar uma ruptura, porque nós podemos ser independentes e nós vamos ser independentes. Mato é uma peça que a gente pediu para a Ana Júlia participar. A Ana Júlia Ribeiro teve um papel muito importante nas ocupações. A fala dela na Assembleia do Paraná foi bastante radical. E ela falou diante dos políticos, até se indispôs com eles. Mas o que me interessava sobretudo nesse momento que a gente trabalhou junto com ela era esse sujeito por trás dela, aquilo que escapava dessa fala. É por isso que a gente tira a palavra da Ana Júlia e deixa só os rumores do anseio dela em falar, da recepção das palmas, quando ela se sente viva pelas palmas que reconhecem a fala dela, tentando pensar o sujeito por trás da menina. Depois a gente tem o corpos que se descobrem como corpos que se manifestam, que foi a nossa participação na primeira oficina que a gente deu, nas ocupações, foram 11 oficinas ao todo, em que a gente entrou no meio das escolas e as meninas estavam todas apaixonadas, as pessoas estavam todas apaixonadas. Uma escola que bem podia ser um sanatório, um reformatório, um convento, ou até mesmo uma penitenciária, pois tinha como essas outras instituições o mesmo fundamento e também a mesma assombração. Os artistas cruzam então o pátio, percorrem os longos corredores, onde agenda e palavras de ordem reorganizavam o espaço-tempo provisório da ocupação. Uma espécie de transposição, aquelas diretivas concediam ao colégio uma outra função, a de uma arquitetura marginal adaptada a novas necessidades, um espaço de embate de corpos, de corpos que se manifestam. Se tratava dessa estrutura institucional que parecia uma penitenciária e o que sustentava aqueles corpos que estavam lá, criando toda uma nova horizontalidade das relações, um laboratório, um dispositivo de subjetividade. Colar de chaves é um vídeo que a gente fez a partir da experiência dos ocupações do The Arts, que pela primeira vez eles carregavam o colar de chaves das salas. Até então eles precisavam pedir autorização para poder usar as salas, para poder ter acesso a chaves. E na ocupação não, eles ficaram responsáveis. Vê sua forma no corredor e caminha em direção às salas de aula. Abre uma a uma cada porta, só para ter certeza que pode mesmo abri-las. E logo as fecha, rapidamente. E com o colar no pescoço, acontece. O vídeo colar de chaves, ele vai tratar justamente dessa incorporação desse ser político ao corpo, através do simbólico que é o colar de chaves. Mila, muito obrigado pela sua participação aqui no Estado da Arte. Seja sempre bem-vinda por nos ajudar a entender um pouco mais como diferentes formas de expressões artísticas encontram na videoarte meios novos de expressão, de imagem e também de significado. Muito obrigada pelo convite. É um prazer.